Qual é a importância para o UOL de firmar uma parceria com o vouclicar.com? Para nós é fundamental estabelecer parcerias como essa porque elas agregam muito valor ao nosso cliente final. Quando digo nosso, é nosso mesmo. Nós, UOL e Vouclicar, agora unidos. Sempre quando a gente busca parcerias como essa, elas sempre agregam valor para o cliente. Então é com esse espírito que a gente está fazendo essa grande parceria com o Vouclicar. Para o vouclicar.com, qual é a importância de ter um referencial como o UOL na ponta junto aos clientes? É como você disse, o UOL é um referencial mesmo. É um referencial que é tido hoje como um ícone de sucesso para o mercado consumidor, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então a gente acha que o UOL tem uma super estrutura, é uma empresa que está muito bem posicionada no mercado. Ela tem condições de acessar clientes ou próspertes que a gente não teria sozinhos. E com isso nós podemos também trazer conosco outros grandes desenvolvedores para tornar isso uma parceria muito forte. Nesse cenário que nós estamos vivendo, as pequenas e médias empresas são o alvo dessa aliança. Qual é a importância de ter aplicativos por demanda e com um preço mais justo para alavancar o uso da TI? Pois é, como você bem colocou. A gente está facilitando a vida do consumidor e no caso aí as pequenas empresas. Na verdade nós estamos facilitando, fazendo com que as pequenas empresas tenham ferramentas que fazem com que elas trabalhem melhor no mercado. E esse é um dos nossos objetivos. Quer dizer, na prática, quando você estabelece, quando você oferece ferramentas que facilitam a vida do pequeno cliente, obviamente que ele tende a crescer, que ele tende a cada vez mais se desenvolver. E essa é uma das nossas missões. Dentro do vouclicar.com, qual é a importância das pequenas e médias empresas? As pequenas e médias empresas, elas são toda a nossa estratégia. Quer dizer, o vouclicar surgiu para isso. Porque antes a tecnologia era muito cara para aqueles que começavam as suas empresas. E quando eles cresciam, eles ainda não tinham condições de comprar. Com a advento da nuvem, a gente conseguiu democratizar essa tecnologia e poder colocar isso no modelo de SaaS. Então, agora, o vouclicar, ele vai realmente se dedicar a ajudar essas empresas a crescerem. Por quê? Porque vai fornecer tecnologia de forma muito organizada e com baixíssimo custo. É essa que é a nossa intenção. As pequenas e médias empresas descobriram a nuvem? Sem dúvida. Eu acho que a nuvem é uma quebra de paradigma. Eu sempre digo isso porque é verdade e porque ela viabiliza uma série de iniciativas como essa que nós estamos fazendo aqui com o vouclicar. Quer dizer, você consegue ter uma infraestrutura parruda, com data centers grandes como nós temos, viabilizado para o pequeno. Quer dizer, ele não precisa se preocupar com isso. Tecnologia e infraestrutura não precisa se preocupar. Deixa que nós cuidamos dessa parte. E ele só se concentra naquilo que ele sabe muito bem, que é o seu negócio. Então, viabilizar o seu negócio. Qual é a demanda que você acredita, inicialmente, que vai ser a maior dentro dessa parceria de vocês? Eu acho que a demanda que é maior é a demanda para controle de estoque, fluxo de pagamentos e depois as aplicações específicas de cada negócio mesmo. A gente tem visto, por exemplo, está vendo um crescimento grande de pet shops no mercado, né? Então, o Clique Pet Shop é um produto que está sendo muito demandado. Mas outros como clínicas dentárias, clínicas de estética estão crescendo muito, o entretenimento está crescendo muito. Então, assim, são vários segmentos que a gente chama de verticais. Mas eu acho que o que vai crescer muito são os pequenos ERPs, que são aqueles que é para ajudar aquele pequeno empresário a administrar suas contas, a realmente colocar o seu estoque em dia, os seus apontamentos de agendamento, os seus ERPs e os verticais pequenos.